Olá pessoal, olá pessoal, chegando com mais um vídeo e neste vídeo de hoje vamos continuar falando nas frutas esse é o nosso último vídeo porque hoje é dia de quarta-feira e nas quartas-feiras entregaremos artigos de oportunidades e a oportunidade de hoje é fechando esta série de vídeos que estamos falando de frutas, as frutas que servem para chás vamos fechar esse vídeo de hoje mostrando aqui, você que está vendo aqui, falamos do tamarindo vamos dar dicas importantes e falar para vocês para que serve chá de tamarindo e mostrar para vocês falar um pouco também de como preparar os seus dois assuntos no vídeo hoje, preste atenção, dicas interessantes como preparar o seu próprio vídeo, sua thumbnail, como preparar o seu vídeo para que você tenha mais visualizações também, assunto 3, agradecer, mandar beijos para vocês, falar logo antes que eu me esqueça, o nosso vídeo é mais rápido vídeos menores agora e para você que entrou e se inscreveu, você que está enxergando, você que se juntou aí a nós nosso convite e ajudou para que completássemos 1500 visualizações, este vídeo é especialmente para agradecer a você e dizer que você vai estar aqui dentro do coração com todo carinho e aproveito para convidar você para visitar o nosso blog, pesquisar e encontrar aquilo que você deseja e se você entra lá e pesquisa e pede, você também deixa um comentário aí no canal, você vai ajudar a gente a entregar aquilo que você precisa e também novas fórmulas, novas receitas para entregar para você e para todos os seus amigos, então vamos lá o nosso assunto de hoje frutas que servem para chás, é o que estamos falando ultimamente e aqui, já falou assim no vídeo anterior que aqui é o tamarindo e aqui a folha do tamarindo, se você não conhece eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo do galinho do tamarindo que eu tenho ali no quintal, mas hoje vamos falar para que serve um chá de tamarindo, você deve olhar e perguntando para que serve um chá de tamarindo olha, quando temos dores causado por uma digestão, porque se um chá de alimento, de saúde, você, quando tem uma dor, você fica sem saúde, por isso que eu falo, a educação vem da saúde, a saúde vem da educação, o contrário, a saúde vem da educação, tem o nome lá, o título do blog que você vai entrar e pesquisar para você encontrar várias coisas referentes à saúde, educação, a vacina, tudo que estamos vivendo no dia, dia a dia, né, dias atuais. Então é assim, se você comeu algo e que te fez mal, você vai sentir na cabeça, você vai sentir no ouvido, você vai sentir dor de ouvido, por quê? Porque o mal de alimentação gera má digestão e má digestão costuma também dar dor de ouvido, às vezes as pessoas têm dor de ouvido e não sabem porquê, vai para os médicos e vê até só alguma coisa que comeu e fez mal. E aí, dor de ouvido. E dor de ouvido e dor de dente também, tudo vai ser causado por uma alimentação, porque, por exemplo, comida com muito açúcar, crianças que chupam muito doces, tudo isso leva à dor de dente, à cárie, essas coisas que estão vivendo. Tudo tem a ver, ó, a educação e saúde. Educação por quê? Se você sabe se alimentar direitinho, se você tem uma educação nutricional, você automaticamente, você vai ser uma pessoa magra, uma pessoa bem nutrida, você vai ser um corpo normal, saudável, mas você vai estar nutrido, todas as vitaminas que o seu corpo precisa. E aí você vai estar livre de dor de dente, dor de ouvido. E aí, voltando aqui, a questão da folha de tamarindo. Quando você vai ao dentista, se você tira o seu dente, quando chegar em casa, você pega uma folha de tamarindo e faz o chá e boceja, você faz o chá, espera ficar frio, no caso do dor de dente não é chá morno, é o chá friozinho, bem friozinho. E aí você bota no dente e faz o gargarejo, você já fez bichar no lado do dente, se o dente também te tirou. E aí você faz aquele bolcejo, duas, três vezes, deixa demorar alguns minutos, com o chá na boca e joga fora, porque isso vai te ajudar a desinflamar. Serve para a garganta também, porque um bem distraído, qualquer procedimento no dente, vai inflamar para toda a região e o chá de tamarindo é maravilhoso e pode te resolver este problema. Então é para isso que serve o chá dessa frutinha azedinha tamarindo. Então continuando os nossos chás de frutas, já falamos de chás de maçã, de tudo. Agora o nosso convite é para você entrar aí e dizer qual chá você gostaria de saber, que planta você tem aí por perto e o que você gostaria que nós falássemos. Que tipo de chá? Aí no caso você vai falar o problema que você tem. Você entra lá no canal, você se inscreve, mas aí lá no comentário você deixa lá. Olha, aqui na minha casa tem alguém ou eu com tal problema. E aí eu vou mostrar para você o chá que vai servir para aquele problema. Interessante. Então você entra aí, se inscreve no canal e pessoal, as pessoas estão entrando, visualizando e não estão se inscrevendo e não estão ativando o sininho. Se você não ativar o sininho, é só dar um clique, como eu falei em outros vídeos aí. É só você entrar no sininho e dar um clique, porque com o seu clique no sininho, você vai deixar ativado e aí você vai receber aquilo que você precisa. Só você deixar o comentário e eu fazendo, preparando o arquivo, falando daquela planta, ou do chá, de outro remédio, daquilo que você precisa, você só vai receber se você ativar o sininho, para que o nosso Facebook, o YouTube, qualquer outra plataforma, entenda que você está interessada por aquilo, por aquele assunto. Então é isso que você faz. Entra, se inscreve lá, o nome vermelhinho lá se inscreve, mas deixe um comentário, curte, para me ajudar a crescer, para entender que você está interessado. O primeiro passo é esse, dar a curtida. E depois você ativa lá o sininho, você curte várias vezes, você dá vários cliques. Dá um clique no se inscreva, dá um clique no ativo sininho, dá um clique no joinha assim, para você dizer que gostou. E aí, logo o YouTube vai entender que você gostou e vai encaminhar mais aquilo que você precisa. Aí, muita gente diz assim, eu não vou me inscrever, porque vai ajudar a pessoa. Não, a inscrição não é só para ajudar o dono do canal, o YouTube, não. A inscrição vai ajudar você, vai ajudar você a receber aquilo que você precisa. Porque todo mundo hoje está com o celular na mão, todo mundo hoje está olhando alguma coisa. Ao invés de você ficar perdendo tempo, olhando coisas que só para dar risada, ou só porque apareceu lá, você olha alguma coisa que vai te ajudar a resolver algum problema. Então, você entra lá no canal, dá um clique no joinha, também no sininho, e no nomezinho vermelho que passa se inscreva. Então, vamos mudar agora, porque o nosso assunto era falar da questão de colocar os nossos thumbnails, que nem eu aprendi lá com outro YouTuber. É claro, o trabalho é assim, é um ajudando o outro. Você vê o do outro, você se inscreve para ajudar o outro, e você aprende com o outro, e aí você faz. É assim que a vida acontece, e tudo é assim. Ou, não precisávamos ir à escola. Por que que vamos à escola? Para aprender, para depois ensinar. Todo mundo é assim. Uma mulher vai para a escola, aprende a ler, porque depois, quando ela tiver os filhos, ela será mãe, e ela vai ajudar o filho a aprender. Vai mandar o filho para a escola, mas também vai ensinar em casa, a atividade de casa. Ela vai aprender a cozinhar, para fazer a preparação da comida, de tudo para o marido. Ela vai aprender a cuidar de uma casa, para limpar, deixar sua casa bonita, assiada. Olha, acredita que todas as mulheres, mesmo que sejam aquelas mais ricas, que têm dinheiro, ela precisa saber as coisas, saber cozinhar, saber fazer um chá, saber preparar algo no fogão, porque um dia, agora, olha só o que aconteceu com o período da pandemia, um dia ela vai estar em casa sozinha, porque a empregada está de férias, ou por algum motivo, e ela vai precisar fazer algo, para agradar o marido. E aí, se ela não sabe fazer nenhum café, não sabe fazer um chá, não sabe cozinhar, ela vai se apertar, e perde até o marido. Mulher que não sabe fazer nada na cozinha, perde até o marido. Por isso, você entra aí, ativa o sininho, e pede. E a outra coisa, outro assunto interessante, para esse vídeo de hoje, era falar para você, como você encontrar. Tem pessoas que dizem, ah, eu me inscrevi e tudo, mas eu não achei isso, não achei aquela receita, que você me falou, que eu ia encontrar. É assim, aquilo que você deseja, por exemplo, tem aí, tem aí, a receita, ensinando teu vídeo, ensinando a fazer o beiju de tapioca, sequinho lá no fundo. E aí, é isso que você quer, você entrou lá, porque você quer ver aquele vídeo, você quer aprender, você quer fazer o beiju. Então, você digita, como fazer o beiju de tapioca, com ensinar e aprender. Entra lá no YouTube, e pergunta, como fazer o beiju de tapioca, com ensinar e aprender. Pronto. E aí, ele vai te dar, exatamente, o nosso vídeo, ensinando como fazer o beiju de tapioca. E aí, ao encontrar o vídeo, que você faz, curte, comenta, ativa o sininho, os risos aparecer lá, para que você receba, outro vídeo, que deixarmos aí, com este assunto, que vai servir para você. O YouTube, tem uma inteligência, muito potente, que ele vai entender, aquilo que você precisa, e vai te entregar, exatamente, aquilo. Mas, para isso, você também precisa, fazer a sua parte, que é, curtir os vídeos, que você gostou, comentar, para que a pessoa, que faz o vídeo, entenda que você gostou, e mande aquilo, que você precisa, e, ativar o sininho, para que o próprio, YouTube, mande para você, aquilo que você gostou. É assim que funciona. Então, esse foi o nosso vídeo, para hoje, falando de chás, e para que serve, o chá do, tamarindo, e, falamos o que, que dá dor de ouvido, por que falamos de dor de ouvido? Por que, o chá, os chás, e, os males, causados, por alimentos, dão, dor de ouvido, má digestão, a má digestão, é na barriga, mas, afeta a cabeça, e dá dor de ouvido. Em outros vídeos, vamos falar de chá, exatamente, para esse problema, do dor de ouvido, porque hoje, falamos de dor de dente, porque falamos da folha, do tamarindo, e que serve para dor de dente. Em um vídeo próximo, vamos falar do que, que você pode fazer, para a questão da dor de ouvido. Então, nosso vídeo está ficando longo, beijo no coração de todos, e se inscreve. Quando você encontrar esse vídeo, ativa tudo lá, no curtir, no comentar, no sininho, para que você receba, esse próximo vídeo, que vamos fazer, que é falando de dor de ouvido, e aproveita também, para pesquisar, mais, no canal. Vamos deixar coisa interessante, que pode resolver, um problema sério, na sua vida. Então, era isso para hoje, beijo no coração de todos, e nos vemos, nos próximos vídeos. Tchau. Fazer o vídeo, como o Gelli falou. A foto. A foto do Gelli. Aqui, aproveita, pessoal, se inscreve no canal do Gelli, ajuda ele, ó, um bom menino. Dica maravilhosa.